Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Esse é o DJ do baile, o moleque é puladão Pode vir, vem capiranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Embrazada de verde, embrazada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat, a bunda vai às alturas Então joga chuca, então joga chuca Eu lancei mais uma, então Então joga chuca, então joga chuca Então joga chuca, que o bonde vai à loucura Então joga chuca, que o bonde vai à loucura Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Na 17, na Marconi Joga vai safada, lá no Capão Redondo Joga vai safada, no baile das casinha Joga vai safada, e na Nitro Ponte Joga vai safada, joga, joga vai safada Joga, joga vai safada, joga, joga vai safada Na rapaziada Joga, joga vai safada Joga, joga vai safada Joga, joga vai safada Na rapaziada Esse é o DJ do baile, caralho Só lança as braba Então joga vai safada Na rapaziada Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Esse é o DJ do baile, o moleque é boladão Pode vir, vem com a piranha Assarrando no pau dourão que embraza, embraza, embraza Do jeitinho que elas gostem, embraza, embraza, embraza No passinho ou turma loca, embraza, embraza, embraza Do jeitinho que elas gostem, embraza, embraza, embraza No passinho ou turma loca Legenda Adriana Zanotto